e existe uma cidade há muitos anos luz é a cidade de deus muito além além do infinito bem acima do sol e as estrelas existe um lugar um lugar muito mais que bonito onde aqueles que vencem as lutas irão descansar lá existe uma cidade santa de ruas de ouro de muros de jaspe e um lindo tesouro cidade de deus as esquinas e praças parecem cristal reluzente a cidade toda é resplandecente cidade de deus eu quero entrar lá eu quero lá morar pelas ruas eu passearei num coral de anjos estarei a cantar e quando lá chegar eu quero abraçar com você que está lutando aqui se preparando pra também subir pra esse lindo lugar eu quero chegar na cidade de deus eu vou morar junto ao trono de deus eu vou ficar e viver pra sempre sempre ali eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar os meus olhos jamais irão chorar lá existe uma cidade santa de ruas de ouro de muros de jaspe e um lindo tesouro cidade de deus as esquinas e praças parecem cristal reluzente e a cidade toda é resplandecente cidade de deus eu quero chegar na cidade de deus eu vou morar junto ao trono de deus eu vou ficar e viver pra sempre sempre ali eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar os meus olhos jamais irão chorar pois eternamente serem feliz serem feliz serem feliz na cidade de deus eu quero chegar na cidade de deus eu vou morar junto ao trono de deus eu vou ficar e viver pra sempre sempre ali mas eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar os meus olhos jamais irão chorar mas eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar os meus olhos jamais irão chorar fazermos eu quero andar pelas ruas de rues doeste e cantar os meus olhos jamais irão chorar mas eu quero andar venha